Você que é uma Arvete espertão esteja avisado que esse vídeo vai ter spoilers, sim! Não tem como eu falar sobre todas as referências a Vingadores Guerra Infinita que aparecem em Homem-Formiga e Vespa, sem fazer nenhum spoilers. Pior mesmo é saber que o povo vai ao cinema para ver Homem-Formiga e a Vespa só para saber o que o filme mostra sobre Guerra Infinita. Não que o filme tenha lá muita coisa boa para ver, tem não, mas a crítica eu vou deixar para um próximo vídeo e na sequência ainda vai ter o vídeo que eu conto tudo sobre o que acontece no filme para quem é ansioso ou não quer perder o seu tempo com porcarias. Aliás, o Nerd Rabugento faz muitas utilidades públicas e o vídeo de spoilers com certeza é uma delas. Tecnicamente Homem-Formiga e a Vespa é a frequência de Guerra Infinita, pois ele se passa antes dos acontecimentos do filme do Thanos. Então, avisando de novo que esse vídeo tem spoilers, a partir de agora eu vou dar todas as referências a Vingadores Guerra Infinita que aparecem em Homem-Formiga e a Vespa. Todas! Em Homem-Formiga e a Vespa todo só tem uma conexão direta com Guerra Infinita, e ela só acontece depois que o filme acaba na primeira cena pós-créditos. Todo mundo já estava mesmo esperando que essa seria a conexão, que isso ia acontecer no pós-créditos mesmo, então até aqui nenhuma surpresa. A primeira cena pós-créditos é a seguinte. Scott Lang veste o uniforme do Homem-Formiga para explorar o mundo quântico, lugar onde a Janet Van Dyne, a Vespa original, passou algumas décadas presa. Hank Pym, a Hope e a Janet, que obviamente foi salva durante o filme, estão em um estacionamento e o Scott sai de uma van que tem um túnel quântico nela e é a porta para o mundo quântico e os controles estão do lado de fora, e os três ficam no mundo real, monitorando a viagem do Scott que entra no túnel e vai parar no tal mundo quântico. Mas ao chegar lá ele para de receber notícias do mundo exterior, fica tudo mudo no comunicador dele. Aí a cena corta para o mundo real e a gente só vê a fumacinha dos três que ficaram que desaparecem depois do estalar de dedo do Thanos e o Scott Lang se vê perdido e isolado no quântico. Aí ele fica se perguntando assim, gente, gente, tem alguém aí? E essa é a única referência a Vingadores Guerra Infinita que aparece em O Homem-Formiga e a Vespa. Tem uma segunda cena pós-créditos onde aparece aquela formiga tocando bateria que a gente já tinha visto antes nos trailers, mas você não precisa ficar até o fim, essa segunda cena é uma que não acrescenta nada ao filme. A cena da viagem quântica é a única referência direta que acontece no fim do filme, no meio acontecem algumas coisas que sugerem possibilidades, mas fica tudo realmente na sugestão. Depois que eles resgataram a Janet no mundo quântico, ela volta com alguns poderes e diz que lá no mundo quântico o tempo age de maneira diferente. O que não explica bolhufas, pois ela envelheceu do mesmo jeito, e não ficou claro como ela ganhou esses poderes, as coisas que ela viu enquanto estava lá, do que ela se alimentou nesses anos todos. O filme não explica pra nenhuma. Foi aquela explicação vazia pra depois eles inventarem poderes estranhos pro Homem-Formiga em Guerra Infinita 2 e ninguém reclamar. Os caras poderiam ter criado uma cena final muito forte, ligando os dois filmes com os nossos heróis sabendo da invasão de Thanos, indo pro mundo quântico pra tentar achar a sua solução para ajudar os Vingadores e tal, sei lá, alguma bobagem assim, mas não. Se eles desapareceram, logo, o Thanos já tinha invadido Nova York, já estava explodindo Wakanda, todo mundo já estava em polvorosa, por que raios a turminha do Homem-Formiga estava lá tranquilona e feliz em São Francisco, como se não houvesse internet ou televisão pra mostrar os eventos do mundo de Guerra Infinita, como se eles estivessem num piqueniquezinho fazendo experiências no topo de um prédio. Os cinco roteiristas, sim, cinco roteiristas, perderam uma torcida oportunidade de deixar um filme medíocre mais legal. Mas o filme é assim mesmo, pede várias oportunidades. Mas a crítica sem spoilers de Homem-Formiga e Vespa vai ser publicada aqui no canal, acho que vai ser o segundo vídeo, mas antes vai ter um vídeo contando o filme inteiro, esse sim cheio de spoilers. Espero que você não se decepcione muito com Homem-Formiga e Vespa, é um filme bastante esquecível. Mas isso não importa, o que importa é você deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Este sim é o sentido da vida. E aí E aí E aí E aí